Olá meus amigos e minhas amigas peço a sua atenção agora vou mostrar para você aqui um pouco do que a gente está fazendo como é que ficou essa laje como é que vai ficar a distribuição e tudo como nós vamos fazer tudo bem Olá meus amigos e minhas amigas peço a sua atenção solta um pouco quente agora nós vamos a laje está finalizada pronta para receber o concreto então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que ficou a distribuição do conduíte como ficou as telas tá bom vamos lá para nós ver como é que ficou vamos lá me acompanha aqui a laje e a sua distribuição já colocamos o sarrafo tudo nas laterais sarrafo de 15 aqui centralizamos aqui no meio uma caixinha central para cá veio o conduíte de apagador naquele cômodo lado ali foi para tomada certo e e seguindo para diante ali daquele lado não tem porque é um corredor em corredor não tem necessidade de pôr tomada gente e ali meus amigos e minhas amigas sai os conduíte certo o conduíte aqui nessa vida isso aqui gente é só um cômodo vocês vê aqui mas aqui é só um cômodo com a viga suspensa ao meio após eu coloquei duas caixinhas de luz uma de um lado de uma viga e o outro do outro lado da viga aqui vamos supor que aqui seja a parte maior então aqui gente a gente fez assim ó a gente pegou um conduíte ali desse do meio ó a gente trouxe diretamente para a caixinha central da casa dessa caixinha veio aqui para o banheiro veio aqui para o banheiro tá aqui tá aqui o cano da tá aqui o cano aqui da sai aqui da frente ó ali é o cano da válvula hidra e aqui aqui a lâmpada mas mesmo assim eu trouxe um cano individual certo um cano individual lá do padrão de força que vai ficar ok do disjuntores aqui para o o canto central do banheiro aí daqui da caixa do banheiro aqui da lâmpada vai passar esse conduíte e ele vem aqui para o chuveiro aqui ó aqui é o conduíte do chuveiro aqui gente dessa lâmpada eu levei um conduíte aonde vai descer lá dentro da viga ali ó ele vai descendo para ser o apagador ok isso aqui tá tudo interligado um conduíte direto para a caixinha central da casa da caixinha central para o banheiro do banheiro de novo para o padrão aí gente ó daquela caixinha central lá tá interligada para aquela outra caixinha lá na frente ó sendo que daquela caixinha temos outros conduíte de segurança quer dizer a zé vai usar os dois talvez não um eu deixei para motivo de segurança aqui gente se chegar um um dia como é só um combo se chegar um dia interromper gente um conduíte temos outro ok olha só então aqui sai três conduíte esse conduíte aqui ó então ele vai reto para um lado do cômodo isso aqui é um cômodo só ali as caixinhas tá tudo ali ó tá interligada na caixinha central que eu falei ó da caixinha central vem outro conduíte aqui ó olha só então ele vem aqui ó e ele vai chegar aqui ó e vai entrar no padrão ok então é isso aqui gente as telas amarradas a viga suspensa vocês já viram aqui outro vídeo essa viga aqui ela vai aguentar aqui essa parede ó temos aqui essa coluna que eu já mostrei para vocês aonde todo esse banheiro aqui essa parte desse banheiro vai pegar a carga nessa viga tá bom então é isso aqui gente aí aqui nota-se que aqui devido que e aqui gente olha só depois dessa caixinha aqui aí tem as interligações lá para o outro cômodo aqui é dois cômodos pequeno ok e aqui gente devido ter muito conduíte a gente teve que usar a parte de cima da caixinha se alguém falar assim ah Zé não pode usar a caixa a parte de cima é lógico que pode senão não tinha sido feito essas perfurações tá bom mas eu sei que ninguém vai falar isso tá bom acho que todo mundo todo mundo entende que essas perfurações aqui que mostrar para vocês aqui ó essas perfurações que vem aqui todos entendem que essas perfurações é para pôr conduíte tá bom a gente já fala assim que sempre tem uns comentários aí entendeu perguntando as pessoas com dúvida então a gente já está esclarecendo ok então essa aqui é a montagem da laje você vê que as viga aqui ó eu deixei aqui o correto gente é montar as vigas para poder depois encher tudo junto motivo de pouca tábua a gente não fez isso você vê que aqui eu cortei as vigas e essas vingas estão todas entrelaçadas aqui ó uma na outra certo vai ser cheia tudo junto depois tem a tela a tela legal aqui olha só nós temos o beral todinho o beral já mostrei para vocês como é que faz aqui gente aonde é viga eu deixo todas descobertas para o concreto em cima até cima da vida tá bom todo canto que é viga concreto fica descoberto aqui olha só conduíte como eu falei eu deixo aqueles caninho que eu mostrei para vocês aonde ele desce a diferença ali ó para não ser preciso quebrar viga quando for fazer a sua instalação do apagador do apagador de luz só aí ó todinho aqui ó ali deixamos outra para tomada ok aqui como eu falei nesse espaço aqui não ficou porque aqui é um corredor não vai por nenhum nenhum aparelho tá bom aqui também é um corredorzinho aqui gente ficamos por aqui ó aqui temos outro aqui ó outra apagador aqui legalzinho ali nós temos conduíte gente legal a laje aqui toda bem escorada gente sessenta centímetros tem canto que não é nem cinco tem canto que é cinquenta de um para outro e é assim gente que a gente trabalha espero que vocês gostem eu espero que vocês curtam esse vídeo e dê aí deixa o seu like tá bom aqui a vigona que nós vamos fazer aqui gente uma vigona aqui de cinquenta ficou quarenta para baixo e doze da laje então ficou muito legal então a gente espera que vocês gostem mesmo aqui ó bem amarrada com a rama para que não venha a briga então do concreto e ali nós temos ali ó os três conduíte onde saiu padrão de força e é isso aqui é isso aqui gente não tem mais muito que mostrar chegamos ao final e aí eu sempre gosto de terminar meus vídeos gente aqui nessa paisagem aqui atrás de mim eu tenho uma mata eu gosto muito do verde então gente ficamos por aqui agradeço a vocês que acompanharam aí esses vídeos aí essa essa construção civil tá bom a gente tem aqui bastante casa ok essas casas aqui gente a gente pegou três casas junto ok aí gostaram do nosso serviço entendeu e a gente está terminando mais uma obra aqui tá bom então forte abraço espero que vocês também gostem não esquece do seu like inscrever no canal compartilhar se possível fui um forte abraço tchau tchau minha gente